Música Oi gente, aqui é o vídeo, serão muito antes a mais um vídeo, e bom galera, esse vídeo aqui é um vídeo muito importante, tá bom? É o seguinte galera, eu vou falar com vocês sobre muitas coisas nesse vídeo, então eu preciso que vocês prestem atenção, tá bom? Primeiramente eu queria dizer que o meu quarto sim está bagunçado, porque eu vou gravar agora mostrando os presentinhos que chegaram na caixa postal E dentro daquela mochila que tem muita coisa, ela está abaltada de coisas, de cartinhas, que são as coisas que eu ganhei lá no encontro que eu fiz no Guarujá, ok? Bom galera, é o seguinte, eu tenho que dar um aviso, alguns avisos bem importantes, eu viajei para o Guarujá agora para passar o Natal, tá bom? Ano não vou passar aqui em São Paulo mesmo, então é o seguinte, eu voltei agora do Guarujá, hoje é dia 26, eu acabei de voltar do Guarujá, a gente saiu 6 horas da manhã lá E aí, a gente vai passar o dia inteiro hoje em casa, que no caso já são 5 horas da tarde, eu não adiantei quase nada de vídeo porque não dá tempo e eu ainda quero fazer uma live stream hoje, não sei se vai dar tempo também Eu viajei no Natal e eu tive que adiantar uma semana inteira de vídeo, que são exatamente 14 vídeos, porém alguns dias saíram mais, então mais ou menos uns 17 vídeos E ainda o da semana anterior, então mais ou menos uns 28 vídeos eu tive que adiantar, isso eu fiquei muito cansada, cara E por que que não está saindo Pixelandia, que é exatamente o título desse vídeo? Porque Pixelandia é uma série que é complicada de fazer, tá bom? Uma série muito complicada de fazer, tem todo um roteiro que a gente tem que cumprir Então a gente não consegue adiantar, por exemplo, 10 episódios em 2 horas A gente adiantar 10 episódios em uns 3 dias, em uns 2 dias no mínimo, tá bom? É muito complicado E eu tive que adiantar esses vídeos dessa viagem toda Que no caso é de Guarujá E de Olímpia também, que eu tive que adiantar Então, mano, são mais de... Meu Deus, são mais de 30... Tá, são mais de 30 vídeos Que eu tive que adiantar e tô adiantando mais agora Eu não conseguia em tipo 4 dias adiantar 30 vídeos e mais uns 10 episódios de Pixelandia Isso seria impossível, tá bom? Então, Pixelandia é a série que vocês mais gostam no canal Todos os episódios estão quase 200 mil visualizações Vocês têm noção do que são 200 mil visualizações? Cada vídeo no canal pega mais ou menos 45, 50 mil visualizações, tá bom? E os episódios de Pixelandia estão quase todos com 200 mil visualizações É absurdo, tá ligado? Então é esse o motivo de que não saiu Pixelandia nesse tempo Porém, Pixelandia irá voltar em janeiro Junto também com uma série que eu... Cara, vocês têm noção? Nesse tempo que eu ia estar viajando Ia sair mais uma série machínima Ia sair mais uma série machínima com o Poké Tá? Chamada... Eu não vou falar, eu não vou falar ainda Mas é uma série machínima, cara Que vai ser lançada em janeiro também Então, em janeiro, nós vamos terminar com Pixelandia A primeira temporada Porque teremos outras temporadas de Pixelandia, não sei quantas ainda Também teremos uma série modpack gigantesca Com toda a galera da DR Uma série modpack E também teremos essa série machínima com o Poké E também a série de parkour com o Matheus Provavelmente também teremos muitos Lucky Games Muitos Batalhas das Toys Muito Cassio Obsidian Também um minigame mais próximo aí Que eu não vou falar o nome Porque já pode... Como, tipo, é um minigame que não foi jogado ainda no YouTube Então se eu falar o nome, às vezes alguém tem uma ideia Fica parecida E eu não quero que isso aconteça Então eu vou lançar mais um minigame Hum... Mano, janeiro vai lançar várias coisas, tá bom? Então, cara Eu espero que vocês apoiem o canal em janeiro, tá bom? Que volta as aulas em janeiro Vocês vão parar de viajar Então, por favor Janeiro ou fevereiro? Eu não faço ideia Então, por favor, acompanhem o canal em janeiro E vai ser muito fera, cara E em fevereiro Eu também estudo, tá bom? Também estudo Eu já estou agora Vou entrar no segundo ano do colegial Dizem que é a segunda parte mais difícil ou a primeira Depende do colégio Mas primeiro e segundo colegial São os anos mais difíceis do colégio Graças a Deus eu consegui passar no primeiro ano Foi bastante difícil Foi muito difícil Porque esse ano foi o melhor da minha vida Eu passei por muita coisa Eu ganhei, tipo, 500 mil inscritos Quase 600 mil inscritos Em um ano E não tudo a minha vida aconteceu em 2015 E isso Tudo isso que estava acontecendo Me fez desfocar um pouco da escola Que foi muito errado Por quê? Porque eu quase repeti de ano, cara Não quase Porque quase eu diria as pessoas Que ficam lá se matando Para estudar na última semana de aula Não foi meu caso, tá? Mas eu poderia ter me esforçado muito mais no colégio E eu quero muito fazer isso em 2016, tá bom? Então Eu vou tentar me esforçar muito no canal Eu, por exemplo Eu comprei o meu PC Justamente para isso, tá bom? Comprei minhas pulseiras da sorte Que justamente Essas pulseiras eu já tenho um carinho do caramba com elas, cara Porque uma delas A outra, tipo Ela é uma pulseira linda, tá ligado? É essa daqui E essa daqui também que eu comprei Que é uma bússola, tá ligado? É uma bússola E atrás ela está escrito No rumo dos seus sonhos Então, tipo Para mim é totalmente o canal, tá ligado? O rumo dos meus sonhos é o canal Então É isso, galera Eu tinha que bater esse papo com vocês no vídeo Por favor Se você não assista Mano Por favor, assista até o final Porque é muito importante, tá bom? Muito importante Eu quero que vocês comentem Unicórnios Nos comentários Para ver quantas pessoas viram esse vídeo até o final Foi um vídeo longo Quase sete minutos de vídeo Mas foi muito importante, tá bom? Então é basicamente isso Galera Foram vários avisos que eu dei aqui para vocês Também Então, tipo Eu dei uma atualizada para vocês, tá bom? Dei uma atualizada para vocês Como que vai ser 2016 Com o mês de 2016 do canal Pretendo fazer mais live streams também Pretendo muito fazer Por isso que eu comprei a Facecam para vocês, tá bom? Cara O canal Está muito fera Eu não tenho como reclamar Porque vocês são feras demais Lembrando que eu tenho um irmão Chamado Gag E ele também tem um canal Ele sempre está gravando comigo Então é basicamente isso, galera Deixe o seu like Se inscreva no canal Que é muito importante E é isso aí Um beijão para vocês E... Falou!